O meu tempo de menino, eu nunca vivi em infância Mas o tempo foi passando, eu nunca sei era criança Olha no passado tempo, a vida foi maravilhosa Mas não sabia que eu na frente, vou passar por uma tão grande prova É prova que o mundo dá, é prova que se tem na vida Não lembro do dia tão triste, e eu perdi mamãe querida Olha que eu sofreio bastante, mas hoje eu me lembro demais Mas já depois de mais um ano, eu logo perdi meu pai Eu falo pra quem tem amor, eu digo pra quem amor tem E quem tiver sua mansinha A minha lhe traz de bem Porque hoje eu não tenho mais a minha Na vida eu não tenho mais ninguém É só o amor do meu filho E dos meus irmãos também A minha idade está chegando Eu sei que não está demais Se eu me olho no espelho Eu já vejo alguns sinais Que são alguns cabelos brancos Que eu via em meus pais Que são alguns cabelos brancos Que eu via em meus pais Aê Cida, é nóis caralho Ele só tem fim, irmão, mulher